Deixa eu agradecer aqui, Maria Tsunamita, querida, do e-mail para o canal. Tsunamita, gente, vocês viram a voz que vocês estão ouvindo no Instagram hoje, essa voz gostosa, com esse sotaque deliciosamente arrastado, é da nossa querida Tsunamita, que comprou lá na Catiguá os produtos dela. Ela comprou K2 mais B3 e coenzima Q10. Então, nesse link aqui de baixo, é, é, esse aqui de baixo, vocês vão apontar a câmera, vocês vão encontrar, além do November Man, mês de novembro, vai lá fazer seu exame, tem exame, está constrangido de ir, faz o exame do alto toque, amigo. Você vai saber, pesquisa na internet, graças à internet tem todas as informações aí, como é uma próstata incomodada, tá? e desequilibrada, certo? E aí você faz o seu alto toque, para você saber como ela está, certo? E a Tsunamita comprou, não esses, que ela não precisa, porque ela não tem próstata também, mas ela comprou outros para proteger as células dela. Coenzima Q10, gente, proteja as células das pessoas que tomam remédios ansiolíticos, remédios para imunodepressivos, remédios, é, todo tipo de remédio. A coenzima Q10 é uma parte da nossa célula que deixa a nossa célula mais forte. Certo, obrigado Tsunamita, deixa eu agradecer também a Neuza Maria, beijo Neuza querida, também a Neuza Maria de Caciro, lá nos Estados Unidos, bonita e gostosa, charmosa, obrigado amor também, aparecida Moreira, muito obrigado também, e a Lenir, beijo Lenir amada, olha gente, eu vou terminando essa aula, que tem gente querendo fazer já essa aula, e eu estou segurando aqui. Beijos, beijos carinhosos para vocês, eu quero fechar essa aula dizendo o seguinte, eu vou fazer sempre igual a Ana Maria, eu amo Ana Maria. Quer ver? Regiane, um beijo Regiane, doi um real para o canal, tchau, 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 maravilhosa. Gente, se você se preocupar com quem te critica, você não vai seguir em frente, porque a critica de alguém é a critica dele mesmo. As pessoas, elas, estamos num período, de muitas pessoas, que infelizmente elas são sozinhas, que elas estão na face da terra, só para negativar as coisas dos outros, só para dar um dislike, só para falar mal do trabalho de alguém, só para criticar esse trabalho de alguém. E muitas pessoas, que eu estou vendo ao longo dos anos aqui, estão mudando as suas características físicas, até por causa de outras pessoas que nunca vai ver na vida. Então você, que é criador de conteúdo, gente, foca no que você quer para você, e no bem que você vai fazer para o outro, assistindo o teu conteúdo. mas não lembre, perdão, não preste atenção, só dê atenção, olha para aquilo que a pessoa escreveu, cancela, bloqueia, porque a gente pode... A gente pode bloquear, a gente pode apagar, essas pessoas... Vocês entenderam isso? E, oh, calma! Para! E é o seguinte, não é para vocês fazerem a ginástica para o outro, não é para você fazer a ginástica para, ah, para o meu marido ver, ou para a minha... Não, é para você. Faça as coisas por você e para você. Certo? Existem críticas que a gente tem que ver, principalmente críticas do pai, da mãe, eles quase sempre sabem, tem pais que sabem e tem pais que não, tem pais de todo tipo e a gente está vendo aí. No meu caso, meu pai e minha mãe sempre deram muitos bons conselhos, por isso que a gente ama o próximo, porque a minha mãe sempre mostrou isso para a gente, e meu pai, os dois, sempre. Então, gente, o foco é vocês estarem felizes com o que vocês estão fazendo para vocês, e nunca para o outro. Tá? Cuidado com isso. Certo? Namastê para você. Deixa eu dar mais um beijo aqui. Beijo aqui, a Rosênilda dos Santos, é o que eu falo há muito tempo, que ela ganhou massa muscular fazendo a minha aula, coisa que eu nunca achei que fosse acontecer, né? E eu estou ganhando massa, meus bracinhos estão ficando forte. Tá? Beijo, Rosênilda, Jadiene, minha mãe, pelo mundo, com a Lildoca, segue ela aí também, Dricampos também, quem mais estava aqui? Rosimar, Rosana Teixeira, quem mais? Benedita Pereira, Nilson Peralta, beijo, teve alguém que falou aqui para mim, que já faz ginástica comigo há dois anos. Ó, vou ler as mensagens do WhatsApp que vocês me mandaram, que eu vi que tem uma mensagem da Nana. Beijo, Nana, acho que é o DDD 81, deve ser Recife, eu acho que é Recife. Vou indo, gente, obrigado, meus alum membros, alum membras, alumigas, e alumigos. Estaremos de volta, será que amanhã? Não sei, vou deixar no suspense. Tchau, tchau, gente, obrigado de novo, por tudo, sempre.